Em primeiro lugar, devolve a camisa, cara. Apelo aqui. Segundo, chama aí o próximo bloco pra gente. Olha lá. Vem, próximo bloco. Tamo... Ele agora vai muito lentamente pra bola. Lá vem, Gabigol. Pé esquerdo. Cava. Vadiga do Tradesso. Voltou. Gol! Só lembrando que invasão dupla repete o pênalti. Vai repetir o pênalti. Vai repetir o pênalti. Gabigol de novo. Vem lentamente. Pé esquerdo com força. Travessão de novo. Que isso? Ele soltou a pancada. Agora explodiu no Travessão de novo. Contra-ataque. Condição legal. Condição legal. Bruno Henrique. Cara a cara. Faz o toque. Olha o gol. Rodinei perdeu. Não. Vira a câmera. Vira a câmera. Filipe. Vira a câmera. Eu não sei virar. Vira sim, cara. Vai ser bicho burro. O que foi? Agora. E aí, Miteiro. E aí, Miteiro. Tá com silicone na bunda, Gabigol. Tá com silicone na bunda, Gabigol. Um para o Fluminense. João Arias de cabeça. E aí, Miteiro. Boa é o puta que o pariu de boa Tomar no teu cu É tu mesmo, porra Tem que jogar, porra Tem que jogar